Oi, olha nós de novo aqui. Deu um probleminho, bom que foi no início, né? Então, assim, nós nem começamos o bate-papo, mas agora acredito que vai dar certo aqui a internet. Vamos dar início ao nosso bate-papo aí que vai ser maravilhoso, que é um papo de superação. Agora tá dando certo aí, ó. Oi, Paty, oi, Márcia, tudo bem, gente? Oi, Júnior. Oi, minha convidada especial. Agora tá beleza, viu? Oi, Cláudio, de novo. Oi, Ticláudio. Tudo certinho? Vamos lembrando, como eu falei no anterior, você que tem alguém que você conhece que tá precisando de algo pra dar uma injeção de ânimo, de superação, de... eu falo sempre com ela, ela acha que eu falo brincando, mas não, eu falo que a Tia Dália, ela conseguiu ficar mais linda do que já era depois do que ela passou. E é possível, né? E hoje o bate-papo vai ser muito legal aqui, ela vai me chamar aqui. Tudo bem, Camila? Tudo bem? Oi, Júnior, Sara. Pode me chamar aqui pra gente poder começar o bate-papo. Tudo certinho, né, Ticláudio? Se eu chamo de Ti, né? Ela não pode chamar não, porque ela é muito jovem. Né? Oi, Ana. Ana, sempre com a gente. Daqui uns dias, Ana. A live tem que ser com você, hein? A Ana também é um caso de superação também, de... teve algumas dores articular e mudou a vida. O treino dela é pesado, gente. Vocês não imaginam que interessante que é o treino dela. Qualquer dia ela vai estar aqui comigo, tá, Ana? Você não escapa não, viu? Thaís, Letícia, Tati. Oi, Gra. Ô, Ana, eu tava falando de você aqui, achando que era outra Ana. Ana, eu tô falando aqui que daqui uns dias é você que vai bater papo comigo aqui, tá? Porque ele tem várias anos, né? No caso da Ana aqui, ela teve... tinha dores articular. Tinha início de osteoporose, reduziu, veio para a osteopenia. Vamos bater um papo aqui qualquer dia, bem legal também. Ô, Dá, pode me chamar aqui, tá bom? Pra gente começar nosso bate-papo. Socorro nada, Ana. Nós vamos fazer, tá? De treino e bate-papo aqui, ó. Você tem que contar também a sua superação. Igual vai ser com a Dália aqui agora, vai ser com você, tá? Daqui uns dias a gente combina isso aí. Preocupa não. Oi, Mônica. Tudo bem, né? Ficou cansado o treino de onda, hein, Mônica? Oi, pode me chamar aqui, tá? Vamos dar início aí ao nosso bate-papo. De treino também, né, Dani? Treino que você faz com ela não é brinquedo, não. Tá conseguindo, não? Será que você pode fazer, então? Olha só. Você sai e entra de novo. Na hora que você entrar, ele vai... É, ó, solicitação. Deu? Beleza. Aceitei. Agora acho que vai, tá? Pô, essas coisas assim que são naturais, é a vida na real. Que tudo dá de arte bem, assim, é a vida na real. Eu adoro esses bate-papos. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, né? Ó, consegui. Deu um problema aqui na internet, eu acho. Eu acho que talvez foi na minha, tá? Eu acho que talvez foi na minha. Eu acho que talvez foi na minha. Talvez nem foi na sua, não sei. É. Então, mas eu tava te ouvindo. Você falando, assim, que... Não gostava que chamava de tia. É, na verdade, quando eu era novinha, não, né? Mas agora, com 58 anos, eu já libero me chamar de tia. Ô, gente, sabe que eu adoro? Perguntei pra ela ontem assim, gente. Falei assim, eu posso falar a sua idade? Antes de a gente conversar aqui, eu posso falar a sua idade? Ela falou, pode. Falei, sabe por quê? Porque ninguém fala que essa mulher tem 58 anos, gente. Olha isso pra mim. Olha pelo corpo, cabeça, pele. Fala assim, Loba. Fala não. Fala não. Não fala. Mas aqui, primeiro, muito obrigada por aceitar o convite, tá? É uma honra ter você aqui. De verdade. Pra mim também. Adoro esses bate-papos. Primeira vez que falo alguém em você. Olha que espetáculo. Isso vai ser moleza pra você, porque a vida não é real, né? Então, assim, é muito bom esse mês aí, que é o mês de prevenção contra o câncer de mama. E você foi uma pessoa que foi um exemplo pras mulheres. Porque eu falo sempre isso. Você conseguiu se superar. Você já era muito bonita. E você passou por isso. Hoje você tem mais idade. E conseguiu estar mais bonita. Isso não é só eu que falo, não. Primeiro que ninguém fala que você tem 58 anos. E você superou de uma forma, assim, de... Porque não é fácil. A gente vai conversar sobre isso aqui. Não. Não é um momento fácil. Mas eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai ajudar muitas pessoas a prevenir. E a quem tá passando por esse processo, acreditar na recuperação. Porque é isso que fez diferença, né? Então, assim... Verdade. Muito obrigada por estar aqui. Você aí, que eu já falei. Obrigada. Que tem alguém que tá passando por alguma situação. Manda o aviãozinho aí, porque eu tenho certeza que ela vai acrescentar muito na nossa vida, viu? Vamos lá, então. Tá? E a gente tá aqui pra falar verdades. Fala pra mim um pouquinho se você imaginava viver o que você viveu. Você esperava ter que ir de frente ao médico? Perceber um diagnóstico? Nossa, tá travando tanto a internet. Hum, tá travando. Travou. Ai, que peninha, viu? Você tá perto do seu aparelho? Hein? Tô perto. Tá perto? Deixa eu mudar aqui um pouco. Deixa eu ir pra um outro lugar, né? Sim. Pra ver se dá uma melhora aqui. A imagem tá melhorando. Isso é um sinal bom. Tá melhorando. Tá. Aí, melhorou? Ah, ficou ótimo. Até a imagem ficou melhor. Aqui, outra coisa. Nós não combinamos vim de rosa, mas eu vim de rosa. E você também, né? Mas tinha que vim de rosa, né? Eu vim de rosa. Com certeza. Aqui, só o seu rosa tá com isso. Aí. Pera aí. Deixa eu... Normal. Eu vou te dar meu esquema ali. Show. Aí, melhorou. Adoro essas coisas naturais. Você sabe, né? Adoro isso. Tudo natural. É que eu sou atrapalhada mesmo. Um pouquinho atrapalhada. Adoro, gente. Mas foi a pergunta que você fez, que eu não consegui, não. Fiquei perdida na pergunta. Você imaginava um dia passar, tipo assim, passar não, antes disso. Você conviver, viver um... Eu me confundi. Volta de onde? Tá vendo como é que a gente faz? Vamos lá. Recebeu um diagnóstico desse na sua vida? Você imaginava receber um diagnóstico desse na sua vida em algum momento? Nunca, né? Porque eu sempre tive atividade física. Eu achava, assim, minha saúde perfeita. Acho que tenho a saúde perfeita, graças a Deus. E eu nunca imaginava. Minha atração boa. Era tudo, assim, tranquilo. Era... Não sentia nada. Na verdade, eu descobri, por causa de uma mamografia, que uma amiga, vou até falar faridinha, que fez, pediu pra eu fazer uma mamografia, que eu nunca tinha feito isso. Estava com 50 anos já. E graças a Deus, que foi no início. Aí foi tudo mais fácil, mas nunca imaginava passar por isso. Conta pra gente como foi na hora que o médico falou com você que era. Na hora, é assim, que todo mundo, acho que todas as mulheres, todas as pessoas que passam por isso, que recebem essa notícia, a gente só pensa, nossa, vou morrer. E aquilo, na hora, assim, a sorte que eu tava deitada, quando ela fez o exame e tal, e falou comigo mesmo, assim, na cara, que eu estava com câncer maligno. E falou direto ou foi, pelo menos, amável pra falar? Direto. Eu deitada, quando ela fez a prisão, e olhou, você está com câncer. Eu falei, hã? Ela é maligno. Eu falei, hã? Aquilo ali, a sorte, assim, eu já tava deitada, né? Porque só acho que eu tinha desmontado na hora que ela me deu a notícia. Aí, chorei muito. Vim embora pra casa. Aquilo eu chorei uma semana, mas... Falei assim, vai ter jeito. Aí, ela conversou comigo, que vai ter cura. Tem cura. Vou mandar você pra fundação, você vai fazer o tratamento e vai dar tudo certo. E, realmente, aí deu tudo certo. Só que, nesse... Uma semana, eu chorei direto. Né? Mas, aí, depois, os médicos, a gente pega a confiança, aí a gente vai acalmando e vai fazendo o tratamento e vê que, realmente, a coisa é mais tranquila do que a gente, na primeira notícia que a gente recebe. Mas é terrível. Muito ruim. E o processo que você começou a fazer o tratamento, o que você achou mais difícil nesse período do seu tratamento? Além do deslocamento, vai, enjôos, tinha alguma coisa, cabelo. O que foi mais difícil pra você nesse período aí que você viveu? Porque, na verdade, o emocional que foi o pior. Porque eu falo que o câncer, ele dói na alma. O fato do tratamento, eu tive até muita sorte. Graças a Deus, eu não tive muitos enjôos, eu não vomitava. Como tem umas pessoas que vão lá conversar comigo e que falam que passam mal demais. Então, assim, eu não tive esse mal, mas o principal nisso tudo é o apoio, tá? O apoio da família, o apoio dos amigos, porque é uma doença que ela não vai passar pra pessoa. Mas aí, às vezes, a pessoa fica com medo de visitar ou alguém não quer que visite alguma coisa assim, né? Mas isso daí traça, assim, pra gente uma segurança da família e dos amigos estar com a gente. Estar sempre junto da gente. Isso ajuda demais. E as dores, o efeito colateral com o físico, isso aí acontece mesmo. A gente fica inchada, a gente fica enjoada, a gente fica feia. O cabelo caiu, tudo. Eu não tive, nossa, não tive um fio de cabelo. Fiquei seis meses tomando a quimioterapia. Aí, depois dos seis meses da quimioterapia, eu fui pra 35 sessões na radioterapia. Também não doeu nada. Por isso que eu falo que o câncer, ele é caso a caso. Não quer dizer que o meu seja igual de fulano, de outro. Então, assim, são totalmente diferentes, entendeu? Mas isso aí tudo é uma base. Tem que ser uma base da família, dos amigos e não esquecer de fazer o tratamento. Precisa fazer. Mesmo com enjoo, mesmo desanimada, mesmo, ah, eu não quero, deixa pra lá, deixa eu morrer. Nada disso não, gente. Faz o tratamento, porque resolve. A gente tem a cura, entendeu? Então, não é. É assim. Pra mim, foi mais fácil do que eu imaginava. Glória a Deus. E sabe o que é interessante? Porque acontece, você conseguiu porque você viu antes. Bem no início. Então, assim, o outubro rosa é um mês, gente, assim, feito pra nós mulheres, que é o fator prevenção. Que se pegar no início, o tratamento, ele é menos pesado, né? Ele é mais fácil. E olha que interessante. Estão vendo, gente? Olha o cabelo. Joga o seu cabelo pra frente, por favor. Porque nós estamos conversando aqui. As pessoas que te conhecem, te conhecem no dia a dia e vê o seu cabelo. Mas só que essa live, depois ela vai... O Brasil inteiro vai estar vendo essa live, porque ela vai ficar aqui, igual eu já te falei. Então, assim, olha, gente. Eu quero que vocês olhem pra esse cabelo dela. Ela sempre teve cabelo bonito, mas fala um negócio. Depois, ó. Cresce. Cresce depois de... Ficou mesmo. Veio mesmo o cabelo. Olha só. Só que quando ele nasceu, só que quando ele tava sendo, ele tava nascendo loirinho. Eu falei, ai, meu Deus, meu cabelo já podia ficar assim, loirinho, né? E com os cachos. Aí eu falei, ai, meu Deus, adorando meu cabelo, ele curto com aqueles cachos. Eu lembro. Eu perguntei pra médica. Eu perguntei pra médica. Eu falei, eu tô mexendo, meu cabelo vai ficar assim? Ele falou, não, ele vai crescendo, vai ficar pesado, seus cachinhos vão sair. E é verdade. Mas tudo se renova, né? A Maria deixa loira, não tem problema não, né? É, tem a Mariola que deixa loira, né? Verdade. Mas olha que legal. E as pessoas, quando estão passando por isso, acham que não tem jeito. E uma coisa que eu lembro também, foi o Tim Cláudio. Cheguei na sua casa um dia, tinha um monte de coco na cozinha. Tadinho. O que que eu tô querendo falar sobre isso aqui? Não só de apoio. Ele... Não só de apoio. As pessoas, às vezes, elas não cuidam da alimentação no período do tratamento. E eu lembro um dia que ele falou assim, eu vou todo sábado copo seis coco pra ela. Se eu tiver enganada, Tim Cláudio, você me corrija aqui, tá? Dois sacos de coco que ele pegava na feira. Ah, dois sacos? Dois sacos de coco? Aí ele abria, abria todo dia, ele abria e deixava jarra de... Com a madeira e eu tomava durante o dia. Olha isso. Por isso que eu falo. A alimentação é fundamental, gente. O apoio. O dia que eu vi isso, eu fiquei assim... Cheguei a ficar emocionada, porque faz muita diferença. Tá nutrindo o corpo de dentro pra fora. E você iria lá na feira, você não ia. Tá entendendo? Então, assim, ter pessoas parceiras mesmo nesse momento aí... Eu lembro desse coco. Nunca esqueci do... Do coco. Porque aí eu achei que era seis copos. Então, era saco de coco. Ele tomava água natural do coco e tal. Era. Ele pegava na feira dois... Dois sacos. Eu pensei mais de... Sei lá, uns mais de vinte copos. Todo sábado ele pegava pra mim. Aí, durante o dia, deixava o coco, a água já na geladeira, né? E eu ia tomando durante o dia, porque eu não podia fazer força com o braço. Porque era na mão na direita. E eu não conseguia fazer força pra poder abrir o coco. Aí, ele já abria, já deixava tudo bonitinho na geladeira e ia tomar. E eu acredito que isso ajudou a ter menos enjoo. Porque, gente, a alimentação... Quando os médicos falarem, não coma isso, não coma. Você obedeceu tudo, por exemplo. Obedeceu. Tem que ter audiência. Os médicos, eles... Essas coisas... É fundamental, gente. Tem gente que não obedece. Eu não comia carne vermelha. Eu... Era verduras e legumes. Era peixe assado, frango assado. Eu não comia fritura. Eu lembro até um dia que eu tava doida pra comer peixe moleque. Mas, por causa da cirurgia, e esse negócio, assim, de manha, que é ovo antigo, né? Falava, ó, não pode comer. Não pode comer quiabo, não pode comer... É migoim, que é quente e tal. Aí eu lembro, eu liguei pra Muri Aé, pedi pra secretária da Michelle e perguntar pra ela se eu podia comer o peixe moleque. Lembra disso, Camila? Camila tá aí, né? Aí ela falou assim, pode? Só não pode comer muito que ela vai engordar. A única coisa que ela falou... Pode, só não pode comer muito que ela vai engordar. Mas pode comer. Então, assim, eu sou muito obediente. Eu perguntava tudo que podia fazer. Eu acho que por isso que o meu tratamento sempre foi muito certinho. Foi no período certo, eu consegui terminar o tratamento durante os seis meses. Foram seis sessões da quimioterapia. E eu tomei a vermelha. Mais 35 sessões da radioterapia, que eu ia todos os dias e voltava de Muri Aé. Todos os dias. 35 dias seguidos. Então, assim, eu não vou nem citar nome das pessoas que me ajudaram, porque eu tenho medo de até te esquecer e eu não acho justo. Mas eu agradeço, assim, de coração. Essas pessoas estão no meu coração pra sempre, tá? Porque foi, assim, um socorro muito grande. Da minha família e meus amigos. Vocês foram perfeitos comigo. Nossa, muito bom. Faz a diferença tremenda na vida da gente, tá? E o Coco ficou, viu, tipo, o Coco ficou pra mim que... Ele foi o diferencial, tá? Esse parceiro seu. E isso é que é marido, viu? Porque o marido é aquele que tá com você, assim, no momento mais difícil, né? Que tá junto ali. Porque sofre junto, né? Então, assim... Mas Deus abençoe. Por que vocês estão aí cada vez mais prósperos, mais unidos, mais bonitos, né? Isso é muito bom. Mas vamos começar a falar agora. O pior passou. Você tá aí linda, maravilhosa. Vem com a sua experiência. Um pouquinho com a Deuarte agora. Você fazia Deuarte, não é isso? Conta um pouquinho quanto tempo que você faz. Eu fiz isso. A Deuarte, eu fazia muitos anos já. Sempre fiz Deuarte. E sempre me proporcionou muita saúde, muita disposição, né? Eu tinha fibromiologia. Então, era assim, ou medicamento ou exercício físico. Então, eu optei por exercício físico. Então, eu não tomo medicamento nenhum pra fibromiologia. O meu joelho, ele sempre doeu. Mas também sempre cuidei dele. Aí, quando eu parei, tive que dar uma parada por causa do tratamento. Depois de sete meses, aí a médica, seis meses, sete meses, a médica me liberou. Falou, não, agora você já pode. Eu até lembro que eu subi no pico do boné. Consegui subir. Aí, falando pra ela, ela ficou muito feliz. Eu falei, pois é, a academia ajuda, vai o pico do boné e tudo. Aí, quando eu voltei no método, aí teve o método Deuarte. Quando eu voltei a malhar de novo, pós-tratamento. Aí, o que foi uma benção mesmo. Não sinto dor no joelho. Você entendeu? O meu peso, graças a Deus, conseguiram manter. Porque não é só o corpo, né? A gente querer ficar bonitinha, né? Mas tem a parte da dor, que eu acho que é pior. O tal do sentir dor. Não dá de dor. Não é de Deus a dor mesmo. Então, isso aí me trouxe, assim, uma alegria muito grande. Por isso que eu me sinto feliz, me sinto bem. E nem parece, assim, que eu passei pra aquele processo que foi dolorido. Que eu achava que eu não fosse conseguir fazer mais nada. Aí, eu pedalava depois. Eu ia pra academia. Faço o método Deuarte, faço o Spine, faço tudo. Tem a tia Dani, né, tia Dani? Cadê você? Aí, é perfeito. É perfeito porque tirou todas as minhas dores. Inclusive das costas, porque eu tinha muita dor nas costas. Dor no braço, tudo. Porque se eu fico 15 dias sem fazer um exercício, eu não consigo mexer o corpo e o joelho. Porque volta a dor. Então, eu tenho que estar constantemente fazendo exercício. Entendi. É muito bom. Então, porque entrou pessoas aqui, só pra poder a gente mostrar o ponto da atividade física, do seu convívio com a Deuarte. Quando você não faz Deuarte, quando você não tá fazendo Deuarte, seu joelho dói, coluna dói, o corpo dá porque é fibromiologia. Aí, você comentou que ou era remédio ou fazer Deuarte, né? No caso, assim. Foi uma Deuarte, isso. Então, se você não estiver fazendo Deuarte, porque entrou gente aqui depois, você pode falar de novo isso pra gente fazendo favor? Então, se não fizer, como que funciona sem Deuarte e com Deuarte? Então, por favor. Porque funciona, não funciona sem. Aí, eu vou ter que viver tomando remédio, eu não quero tomar remédio. Então, tem que fazer o exercício físico. Tem que estar sempre ativa. Tem que estar fazendo, que vai fazer um spinning, que vai. Se a pessoa tem problema já grave, já chega e conversa com vocês, porque a equipe Deuarte é ótima, entendeu? Todos lá são, as meninas são todas sensacionais. Então, assim, conversa, fala do problema pra não deixar fazer o exercício errado, pra não agravar mais. Então, tem que conversar, porque a equipe é ótima. As pessoas, ah, gente, pode ir, que é assim, melhora muito. Eu melhorei, vou dizer assim, quase 100%. 99%, 100% porque eu não tomo medicamento. Então, melhorei muito. Eu não tomo medicamento e o meu joelho tá ótimo, graças a Deus. Eu digo pra todo mundo, não só pra estética, não. Não tem só o lance de ficar gostosinha, bonitinha. Não é isso, não. É tirar a dor mesmo, que eu acho que é o principal na vida da gente. E, consequentemente, fica mais bonita. E fica mais bonita, né? Primeiro momento, eu tenho uma aluna que faz algo. Não, não é só isso. Serve a atividade física. É pra mente. Com essa pandemia doida aí, ó, as pessoas não estão bem. Eu vejo que a gente trabalha muito o emocional, né? Isso. O emocional das pessoas estão abalado demais. Então, assim, se você faz o exercício, isso some. Você passa até a gostar de ir pra academia, porque você tá sentindo bem, tá com o corpo bem, tá leve, tá acordando, disposta. É tudo na vida da gente. Modifica tudo na vida da gente. Então, assim, eu falo mesmo pras pessoas, façam, gente, porque é muito legal. Obrigada, amor, trouxe água pra mim, ó. Pena aí. Bonzinho, hein. É demais, né, não? Oi, fala um oi pra gente aí, ó. Pode chegar aí, fala com ele, fala um oi pra gente. Fugiu. Fala um oi aqui, amor. Fugiu. Tá fugindo aí? Tá fugindo. Olha lá. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia. Gente, pra quem não conhece, esse aí que é o maridão que buscava o coco pra ela, tá? Quequinho branco, todo mundo te conhece, mas essa live, ela vai ser, ela vai estar sendo impulsionada. Então, assim, muitas pessoas vão ver, então, pra saber quem é o parceiro. Claro, tem muitos, né? Igual a Tia Dara falou aqui. Muita gente. Mas você foi, assim, diferencial, tá? Foi. Que Deus te abençoe. Ele que é o cara, viu, gente? Ah, ele. Do coco, do coco é verdade mesmo. Era aquele saco de coco grandão. Aqui, ó. Subia o segundo andar. Subia o segundo andar. Eu lembro. Chegava o leitinho morto. Eu lembro. Aí que eu deixava partido pra ela, pra não fazer força, aí ia trabalhar. Deixava tudo do jeito pra ela. O coco foi fundamental. Eu acredito. É muito saudável, viu, gente? Tudo coco natural é outra coisa. Ajuda muito. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Beijo, beijo. Mas é que, então, assim, faz toda a diferença você fazer a física correta, né? O método Del Arte fez diferença pra você e continua fazendo, né? É, continua fazendo. Faz muita diferença. Não dá pra ficar sem fazer, não. Porque a dor volta, o joelho volta, doer, se eu ficar sem fazer. Mas eu fazendo, tá perfeito. Uma benção mesmo. Aí quando você tá fazendo Del Arte, você não toma remédio? Não, não toma remédio nenhum. Não toma. E quando começa a doer por algum motivo, bom, tive Covid, tive que parar um tempo, aí a dor voltou. Aí a gente tem uma fraqueza, né? Do vírus e tal. Mas aí, graças a Deus, por honra pedir também. Aí voltei, aí não tem mais nada. Não sinto mais nada. Tá tudo perfeito agora. Literalmente, quando você tá fazendo Del Arte, sua vida é uma, que sem fazer Del Arte é outra. É outra, totalmente diferente. Eu aconselho todo mundo, faça Del Arte, gente. É muito bom. Aqui, eu falo que eu fico emocionada, porque eu quero ver todo mundo linda, lógico. Mas saber que a pessoa tem uma qualidade de vida. A verdade, quando você tá bem nas articulações do corpo. Você viu com o rosto mais bonito? Porque a dor, ela fica. Sim, com isso, né? A dor, a dor se trava, a dor, né? A dor trava, gente. Você fica assim, né? Aí, quando você tá bem, você renova. Não. Né? Fica tudo bem. Sim. Aqui. Então, agora eu quero só pra gente poder... Você tem alguma coisa que você quer falar mais, pessoal? Tem alguma coisa que você quer falar? Não, acho que não. Eu quero... Não, acho que eu já falei tudo, assim. Eu quero que você tenha uma mensagem de... De apoio pra quem está passando por isso. E também com prevenção, né? Pra... O que que a pessoa tem que fazer agora pra... Tipo assim, não deixar passar. Você pode dar uma opinião? Opa! Dá uma opinião aí. Não pode, gente. É. Olha, uma coisa pra falar. Façam os exames mesmo. Façam a mamografia. Porque tudo que tá no início, se começa um problema no início, ele é muito mais fácil pra gente controlar. Que foi o meu caso, graças a Deus, né? Então, assim. Eu digo pras mulheres que estão fazendo em tratamento. Por favor, não desistam. É uma dor que a gente sente. É um tratamento muito ruim. Mas não desanima, não. Tenha fé. Põe na mão de Jesus. Porque ele é que salva a gente. Eu coloquei tudo na mão de Deus. Eu falei assim, Deus, a minha vida é sua. A minha vida é do Senhor. Então, me cura. Me faz fazer esse tratamento mais tranquila. E realmente foi. O tratamento, ele passou assim, até rápido. Graças a Deus. Graças, glória a Deus por isso, né? Mas não deixam de fazer os exames. Porque isso também, depois que eu tive esse problema, eu me tornei uma pessoa melhor. Hoje eu sou mais grata. Sabe? Hoje eu vejo as pessoas, eu tento juntar de alguma maneira. Você entendeu? Aí, isso me trouxe assim, me fez ser uma pessoa melhor, né? Então, assim, é muita gratidão. Eu sou muito grata a Jesus por ele ter me curado. E eu tenho certeza que vão curar todos vocês. Vocês fiquem em paz. Façam o tratamento. Sejam obedientes com os médicos. Tá ruim? Tá. Mas pode ficar pior? Então, vamos melhorar. Faz o tratamento pra ficar bem. Entendeu? Não deixa ir passando, passando. Porque depois que passa, aí a coisa complica. Aí o sofrimento é maior, né? Então, é isso. É cuidar mesmo, tá? Fazer tudo direitinho. Cuidado com a alimentação. Nada de refrigerante no tratamento. Nada dessas coisas que é muito importante, tá? Então, assim. Essa é a mensagem que eu deixo. Que se cuidem mesmo. Não deixam de fazer e acredita. Acredita em Deus. Coloca na mão de Jesus que tudo vai dar certo. Amém. Eu tenho certeza que pra todas vocês vai dar tudo certo. Amém. Né? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo por aceitar o convite. Quando eu chamei ela, ela falou assim, ah, não sei se eu vou. Olha isso. Ela não sabe falar, não. Se não se soubesse, então, a gente falou assim. Olha, só que não sabe o quê. Tá com a câmera aí falando super natural. E eu tenho certeza que acrescentou muito na vida das pessoas. Tanto a sua superação do câncer. Quanto a sua... Porque, assim, muitas, com a benção do Senhor Jesus, né? A maioria não vai ter o câncer. Mas dor no joelho é muito comum. Dor na coluna é muito comum. Fibromialgia é muito comum. E você não superou só o câncer. Você diminuiu as dores... Diminuiu não, né? Acabou a dor na coluna, dor no joelho. O amor. Acabou o amor. Porque a fibromialgia, gente, ela corrói. Porque fibra muscular é no corpo inteiro. Então, dói o corpo num todo. Então, sem fazer uma atividade física bem orientada. Importante, bem orientada, né? Tem que ser. Porque a arte é muito séria, né? Então, assim, isso faz toda a diferença. Então, ela é um exemplo em todo sentido. Superação do câncer e essas dores aí. E tá aí, ó. 58 anos, tá? 58 anos. Vocês estão vendo? Olha aí. Linda desse jeito. Olha o cabelo dela, gente. Ela brinca. Tá errada. Não atrapalha, não, gente. Eu falo que sobrinha não vale alojar, não, é. Hã? Sobrinha não vale alojar, não. Não, mas minha filha, não é só eu, não. Não, sobrinha fala a verdade. Quem ama fala a verdade. É verdade. Fala a verdade. Não. Sempre foi. Mas depois que você passou por isso, você ficou muito mais. Tô achando que a arte, Cláudia, te fez muito bem também. Será? Então, não é. Não é. Ele faz tudo. Ele cuida direitinho. E isso, a gente brinca, brinca assim, brincadeiras à parte, mas é real. E o que a Deuarte tem feito na sua vida me alegra muito, tá? De verdade. É perfeito. Eu sempre que agradeço a equipe maravilhosa, assim, as alunas, que hoje a Deuarte é uma família. E muito obrigada de novo. Vocês que estiveram aqui com a gente. Teve uma pessoa que fez alguns comentários que eu tentei responder, eu não consegui, que tava maior, agradecendo a gente também. Então, eu não consegui ver que eu fui olhando pra vocês. Não dá pra ler, não. Muito, muito obrigada. De verdade. Obrigada. É muito bom poder estar na casa de vocês, em pleno domingo, vocês ouvindo a gente. E até o próximo, dá um beijo. Um beijo, gente. Fiquem com Deus todo mundo. Um beijo. Com Deus. Tchau. Obrigada. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau.